Outro crime em família também foi registrado na cidade, foi no bairro São Geraldo. Um homem é apontado pela polícia como o principal suspeito de matar um primo que tem 28 anos, que tinha 28 anos. Segundo a polícia militar, a motivação está ligada a desentendimento da vítima com os parentes. A rua Padre Sadi Rabelo, no bairro São Geraldo, foi o cenário da ação criminosa. Um crime entre família que resultou na morte de Matheus Henrique Soares Ferreira, de 28 anos. A vítima foi morta a facadas e o primo, um homem de 27 anos, é o principal suspeito, segundo a polícia. A PM foi informada que os desentendimentos entre os primos eram rotineiros. Nesta quarta-feira, dia do crime, Matheus também teria se envolvido em discussão com outros parentes. Há relatos dos familiares aqui envolvidos que sim, que há desentendimentos constantes entre os familiares. Eles moram próximos, uma casa embaixo, outra casa em cima. Então há relatos pelos familiares desse desentendimento familiar. A gente está tentando buscar essas informações no sistema para ver se tem registros anteriores desse fato. Apenas só os relatos familiares, nós estamos buscando as informações concretas. Os parentes não quiseram gravar entrevista, mas contaram para a gente como tudo teria acontecido. De acordo com eles, o Matheus teria bebido ao longo de todo o dia e por volta das sete horas da noite, teria chegado em casa nessa residência ali, onde ele mora junto com a família, a esposa e os três filhos. E o Matheus tentou pular o portão, era um hábito que ele sempre fazia, principalmente quando ele bebia. Nessa situação, quando ele bateu no portão e tentou pular, o primo dele, o principal suspeito desse caso, que mora na casa de cima, teria descido com o canivete, os dois teriam discutido. A briga teria começado no quintal e depois ido para dentro de casa. Quando então esse suspeito desferiu os golpes no Matheus, nessa vítima, que foi atingida de acordo com esses parentes, no pescoço, na nuca e também nas costas. A esposa desesperada veio para fora aqui da casa, veio para a rua para pedir ajuda. O Matheus então veio junto com ela, quando não resistiu, caiu ali em frente à casa e já morto. E um detalhe terrível, o filho do casal, um menino de oito anos, teria presenciado o ferimento do pai. A princípio, sem passagem por envolvimentos com o tráfico de dó, mas está sendo levantado dentro das informações policiais da vítima e do autor. A polícia civil esteve no local do crime para o trabalho da perícia. A polícia civil esteve no local do crime para o trabalho da perícia.